Vamos começar o boletim falando sobre dengue. A doença tem assustado toda a população e o governo está buscando alternativas para o combate. Mais cedo, a gente falou que ao menos quatro estados do país e o Distrito Federal decretaram situação de emergência em razão do aumento de casos de dengue. São eles Acre, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui o DF. No DF começou a funcionar na manhã de hoje o Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira, que busca realizar cerca de 600 atendimentos por dia. E se você é aqui do DF, o hospital está montado ao lado da UPA nº 1 de Ceilândia, no Penorte. Agora eu vou listar alguns dos seus dados para você ter para evitar a proliferação desse mosquito atendente. Além de ações realizadas pelos agentes de saúde, a população deve fazer a sua parte com ações como o uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão, remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadores de mosquitos, pedação dos reservatórios e caixas d'água, desobstrução de calhas, lajes e ralos e participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue. Você está vendo aí essa arte aí na sua tela, né? Ela está com todos os cuidados que eu falei e tem mais alguns. Todo cuidado é pouco. Lembrando, gente, que quando a gente se une, a gente pode impedir a dengue, basta a gente fazer a nossa parte. Estou esperando por vocês. Tchau, 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 tchau.